O patrão recebe um vídeo do funcionário, escuta essa história, que coisa absurda. O patrão recebe um vídeo do funcionário que ele não vai poder trabalhar amanhã, ele começa a mostrar o patrão para os outros. Olha o que o fulano mandou aqui para mim, será que é verdade? Mostra o vídeo, por favor, que ele mandou para o patrão. Creito, não vou poder mais trabalhar, cara. Desculpa, cara. Acabei de matar o ex-marido da Thalita aqui, ó. O cara veio, veio, queria quebrar todo o meu carro. Quebrou meu carro, quebrou a p*** do meu carro, tá vendo? O cara quebrou meu carro, eu tive que dar um fim nele, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É como se fosse justificativo, né? Quebrou meu carro, eu precisei dar um fim nele. Quem que é esse rapaz que ele acabou de matar? É impressionante, põe no ar. Quase uma hora da manhã. Adriano aparece na casa do atual namorado de Thalita para tirar satisfação. Ele havia recebido uma mensagem dizendo que Aguinaldo batia na ex-mulher dele. Sei que você tá aí, filho. Sai pra não trocar ideia, eu e você. Sai eu e você pra trocar ideia, parceiro. Seu bunda mole. De repente, Adriano quer do vidro do carro de Aguinaldo. O atual namorado de Thalita aparece e os dois discutem. Você não acredita ela? Depois disso, eles correm e somem da imagem. Após esfaquear Adriano, Aguinaldo volta sozinho, com as mãos sujas de sangue. Ele para na frente do carro e liga para a polícia. Ah, que droga, mano. Olha a p*** que eu fiz agora. Minutos antes do crime, ex-mulher pediu a ajuda de Adriano após ser agredida. Por mensagem, ela conta sobre a agressão e pede para ele vir buscar as crianças. Adriano responde por áudio. Onde você tá? Tô descendo aí na sua casa aí. Tô na frente aí. E você, como você vai ficar? Tô descendo aí, fica aí na frente aí. Porque as crianças tinham visto a violência. Então a Thalita pede para o Adriano, que morava bem próximo aqui também, ir pegar as crianças. Aí o Adriano foi, retirou as crianças e levou para a casa dele. E ele voltou para buscar elas. Adriano e a ex-mulher moraram juntos por quatro anos. Quando o relacionamento acabou, Aguinaldo passou a morar no local. Mesmo assim, Adriano continuava frequentando a casa para trazer comida para os filhos que tinha com a antiga companheira. O que ninguém sabia era o que Thalita passava nas mãos do namorado. Atualmente eu fiquei sabendo que foi várias vezes essa agressão contra ela. E ainda em frente às crianças, os filhos do Adriano, que moravam junto com eles. Depois de cometer o crime, Aguinaldo gravou e enviou um vídeo para o patrão dele. Creito, não vou poder mais trabalhar, cara. Desculpa, cara. Acabei de matar o ex-mulher da Thalita aqui, ó. O cara veio, veio, queria quebrar todo o meu carro. Quebrou meu carro, quebrou a p*** do meu carro, tá vendo? O cara quebrou meu carro, tive que dar um fim nele, cara. Thalita contou que não estava na casa quando o Adriano chegou. Eu, infelizmente, não estava lá no momento, porque eu só saí para evitar confusão. Eu não entendo. O Adriano acho que voltou, sabe? Porque ele não gostou de ver os filhos deles daquele jeito. E nenhum pai que é pai, e o jeito que ele era pegando as crianças, não ia gostar de ver os filhos dele saindo de madrugada, assustado. E eu daquele jeito, assustado. Aguinaldo foi solto na audiência de custódia. Além de ter ligado para a polícia e avisado sobre o crime, ele alegou legítima defesa. Não pode passar como inocente nessa história, como uma legítima defesa, só pelo Adriano ter ido lá. Porque o Adriano foi até lá em pró de defesa dos filhos e de uma mulher que estava sendo agredida. Eu achei uma coisa tão terrível. Imagina os filhos, né? Olha só, meu pai foi morto pelo namorado da minha mãe. Coisa estúpida, meu Deus do céu.